Com o objetivo de resgatar a memória do Largo e marcar a data em que é comemorado o dia de Nossa Senhora da Boa Morte e a Assunção no centro da cidade, no Largo da Boa Morte, os preparativos seguem a todo vapor. É que neste final de semana acontece a tradicional festa Vem Pro Largo. É uma festa que resgatou a história de Limeira. Isso aqui já existiu há algum tempo atrás, nós resgatamos e nós colocamos os clubes de serviço trabalhando nessas festas para as suas ações sociais. E também é uma festa específica, uma festa que resgata o povo limeirense. Muita gente já foi embora de Limeira e hoje com este evento eles retornam exclusivamente para esta festa a fim de encontrar os amigos que aqui deixaram quando aqui residiam. Esta é a 18ª edição do Vem Pro Largo, que este ano vai reunir 15 instituições da cidade entre entidades e clubes de serviços. A renda líquida obtida com a festividade vai contribuir com a reforma da igreja e com as ações sociais das instituições participantes. Nós iniciamos com a festa na quinta-feira, vai até domingo, nós temos aqui em torno de 15 barracas. Essas barracas tem os mais diversos tipos de salgados, de bebidas, de refrigerantes, doces, enfim, tudo confeccionado pelos próprios sócios dos clubes de serviço. E o povo de Limeira está convidado aqui para poder passar momentos agradáveis. Nós temos os conjuntos musicais, ouvir uma boa música, está fazendo um passeio, conversando, resgatando aquela parte da história de Limeira. A gente está fazendo o restauro da igreja. Isso aí vem contribuir, não é, da força financeira para a gente continuar. Você sabe que o gasto aqui na Boa Morte não é pouco, tem que muita coisa ser feita e com a ajuda da Fesa Boa Morte e de muitas pessoas de Limeira que estão ajudando, a gente vai conseguir fazer o restauro como ela merece. Na parte religiosa, as comemorações serão realizadas por meio de missas e procissões, que acontecem a partir desta quinta-feira, data em que é celebrado o dia de Nossa Senhora da Boa Morte. No fim de semana a gente vai ter três missas. A primeira é amanhã, com procissão antes. Essa missa é 19h30, feita pelo Padre Reato. Depois de amanhã, missa com o Padre Tadeu, às 19h. E no sábado teremos uma procissão às 15h30, com a presença de D. Wilson. Depois disso teremos a festa Vem por Largo.